Fala galera, hoje eu tô aqui com a Bianca Basílio, multicampeã de Jiu-Jitsu Vai estar comentando um grande duelo que ela teve com a Ana Schmidt no BJ Stars Fala Bia, muito bem-vinda Boa, fala galera, sou a Bianca Basílio E estou muito feliz de estar aqui com o Feba para o canal do BJ Stars A gente vai ter um bate-papo super legal aí e espero que vocês gostem Sigam o canal BJ Stars Oficial Dê o seu like lá e quem não se inscreveu, não perca tempo Se inscreva, poça E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma regrote mundial, né? Uma regrote mundial Foi engraçado que quando eu fui lutar, quando eu fui fazer essa luta, o Caio falou assim Meu, que bom que ela aceitou Tipo assim, que bom porque eu tinha vindo da derrota do mundial na final, empatou a luta Ela levou a vitória E aí E aí eu falei, mano, devorou agora Fiquei muito feliz porque eu tive a oportunidade de lutar com ela próximo, né? Do mundial E poder dar o meu melhor para vencer aí É, tem que dar os parabéns para a Ana Felice Que é aceitável, né? Porque eu não vou, deixa eu falar um gostinho Exatamente Sim, eu estava com uma estratégia montada para a luta Ela Porque eu sei que a Ana tem uma guarda muito chata, assim É uma guarda Quando ela coloca o pé no bíceps, parece cola Sabe? Você não consegue tirar E aí eu estava com uma estratégia de estar chamando Ela está fazendo o que ia subindo Sim, não Ela faz guarda muito bem, né? Então o jogo dela faz guarda Então eu já estava com a minha cabeça de que Pô, eu vou chamar Vou chamar para a guarda E eu também estava com a estratégia, tipo Na hora que eu tivesse que subir O que eu ia fazer para cair no meu jogo, né? Então eu falei, não, eu vou ficar chamando ali Para sentir ela, sentir como que está E aí na melhor hora Subir e fazer o que eu tinha planejado Deu tudo certo Ela não tentou chamar uma vez aí antes, né? As duas estão querendo chamar É É, mas é por isso, né? Porque o exemplo Se eu deixasse ela chamar só e colocar o jogo dela Ia ficar numa briga Tipo, pô, ali Ia ficar difícil, né? De você desvencilhar Aguarda Então eu tentei me antecipar todo momento Todo momento eu tentei me antecipar E colocar meu jogo primeiro Chamei bem aí Estava bom para mim Porque ela cumpre toda a empresa Não quer subir mesmo Não, não quer, quer ficar lá E eu já lutei com muitas meninas Assim, que tipo Uma vez eu estava lutando Com uma menina que ela Ela só fazia realmente guarda Então Ela sentou Na verdade eu chamei primeiro que ela E ela ficou assim Olhando para mim, tipo E agora? Aí ela pegou e sentou E aí eu subi Aí ela, tipo Ela cedeu dois para mim Porque ela falou Tipo, amanhã eu vou para a guarda Eu vou fazer guarda Só subir, né? Mas estou a subir, né? Tá com o jogo Para os dedos É Esse jogo Ele é bem perigoso Eu estava bem atenta Em fazer minhas pegadas Primeiro Deixar a luta bem no meu controle Para eu poder Fazer qualquer outro tipo de coisa Quem raspa muito bem nessa posição É o Algebreze O Algebreze Faz com o comigo Sim O Algebreze Jogando o quadro Tomando, né? Aquela essência da defesa pessoal Então Hoje a dupla puxada Virou uma coisa meio normal Os dois atletas sentam no tratamento Olha o impensável No tempo atrás Sim Ela começou a se animar um pouco Para passar, né? Ela subiu, né? Ela subiu Ganhou uma vantagem ali Se eu não me engano Não, não Eu acho que eu chamei primeiro Ela sentou Isso Aí eu já estava Colocando a minha lapela Isso Aí eu já estava Um pouco mais confortável Nessa posição Treinei muito Essa posição de lapela Né? Então Todo o tempo me arrumando E quando você sabe que Assim O melhor do seu oponente É o contrário do que ele está fazendo Você acaba ficando mais confortável Para poder fazer Pelo menos na sua estratégia Exatamente Você passa bem igual Também troca bem de perto Bastante destaque também E é casada Sim Exatamente E você pode ver que Eu ali Eu estava Ela estava tentando se puxar ali Mas Que não estava Me oferecendo nenhum perigo ainda Eu estava muito Dominando aqui Essa lapela Muito bem Sim, sim Quase cinco minutos E aí A hora que eu Se eu não me engano Daí eu raspo Eu já me olhando muito bem Você costuma assistir Se eu te faz uma coisa depois? Olha Sinceramente Depende Às vezes sim Às vezes não Eu Na verdade Eu procuro assistir mais Quando eu estou Quando eu vou Se eu vou lutar de novo Com a pessoa Então Aí eu acabo assistindo E aí Você está controlando mais a posição Você está sentando aqui E esse jogo Esse jogo é muito bom Assim A gente fala Que a luta Com a lapela É muito amarrada Mas eu também acredito Que Na verdade Você pode Lutar Amarrando Ou você pode Usar a lapela Para Impor o seu jogo No meu caso Eu gosto muito De tentar Pôr a lapela E me mexer Você pode Ver que o tempo Inteiro Estou balançando Ela Tentando Se equilibrar Para Entrar Essa mão Entre o meu quadril Na frente Da canela Dela Para fazer Essa pegada Que o intuito Era Se cair Para as costas Dali E essa Era uma luta Que eu estava Me sentindo Muito bem Inclusive Foi uma luta Depois Eu tinha Feito Camp Fiz 3 meses Para O ADCC Eu lutei O ADCC E Eu treinei Eu treinei De kimono Eu tive Tô feio Para voltar A treinar De kimono Para fazer Essa luta Não Não Aí agora Agora eu subi Agora eu subi Isso E aí A gente está lá A gente está em casa Faz muita diferença Essa proporção Eu gosto Eu gosto Muito Eu gosto Muito Da minha Torcida Eu acho Que a galera É importante Você ver O quanto a galera Gosta De De estar com você De torcer Por você Ali Então Aqui nesse momento Aqui Já estava Com uma estratégia Que é De ir Para a botinha Dali Então eu estava Só esperando Arrumar Um apoio Bom Que eu Estivesse me sentindo Comfortável Que ela não fosse Me voltar Aí agora Vim me arrumando Aí agora Vim me arrumando Eu vou me arrumando Isso Para defender É Eu me sinto muito calma Nessa posição Por mais que não esteja encaixada Eu estou ali Eu estou confiante Porque Conforme eu vou me mexendo A pessoa vai se mexendo É a hora Que eu vou me arrumando Aí agora Já está encaixando Aí agora Já está encaixando Aí também É 54 Estou assim Estou assim Estou muito batendo Estou sendo um dia Para a comemoração Estou com a sua foto É sim É a minha foto Deu E acho que é muito feliz Porque Eu tinha Eu falo que Ainda não sei Tanto ter muito A faixa preta Eu fiquei com todas as partes Eu tenho vez que eu fui a mundial Mas eu ainda não fui na faixa preta E porra Perdi a final Fudei a decisão Do menino E aí Foi final do mundial Essa luta foi final do mundial Então Cara Eu fiquei muito feliz Já foi na sua foto Com a ver Já Já Várias vezes Eu vim Ela já Fui na verdade Ó Na minha Primeira Primeira Fui com ela Foi No meu primeiro Acho que eu era Meu primeiro Pan-américano de preta Aí ganhei dela Meu primeiro Pan-américano de preta Aí no meu primeiro Campeonato mundial De preta Eu perdi para ela Mas foi um erro Do menino Assim Tipo Fiquei muito triste Porque ela Ela estava encaixada No homoplata Estava ganhando A luta Aí ela encaixou no homoplata E aí as duas sentou Né E aí o juiz Deu dois Para ela Mas ela não sumiu Ela só ficou sentada Eu fui sentada E o juiz Deu dois Acabou a luta Tipo assim O juiz Tá louco Como assim Como você deu mais Aí depois Até o pé de cano Que não tem nada a ver Com a gente Estava assistindo a luta Ele estava na arbitragem Eu acho Que aí ele veio E falou Pô caramba Como você errou Aí eu perdi para ela Ganhei no brasileiro Ganhei dois brasileiros E aí Depois eu perdi para ela No mundial E agora eu ganhei Então tipo É uma luta Pô Quatro a dois É ela ganhou de mim Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Vamos falar na faixa preta Então quer dizer Que agora tá no mundo Agora tá no mundo Acabe aí A organização de DJ TAC O que é que eu consegui falar É Ótão Vamos fazer É que agora É que agora A Ana tá Vai ser mamãe Né Vai ser mamãe Você tem que aguardar É o povo Como você estava falando Bia Vocês se enfrentaram Algumas vezes Existe uma rivalidade sadia Né Sim A Ana é uma Fofa também Então Acho que Que não é aquela coisa Que sai para fora Da arte marcial Né A rivalidade que tem que ser Mas continua aí O teu raciocínio Não sei se a gente Você lembra Do que estava falando É Sim Eu estava Eu estava falando Que eu me lembro Muito bem A sensação Assim Do dia Né Eu estava bem Concentrada Eu me preparei Bastante Por mais que eu Pô Eu tinha treinado Muito no Gui Né Para lutar O ADCC Mas Assim que eu voltei Eu já comecei a treinar Com o Kimono De novo Então Eu já tinha um jogo Meio que Pô Já sabia O que eu queria fazer Já sabia Para onde Que eu tinha que ir E assim Eu falei Que eu estava pensando Né Era muita concentração Que eu tinha que ter Ali naquela hora Porque eu falei Meu Eu sei que eu Pô Eu sei que eu posso Assim Eu sei que Eu sou boa Eu sei que eu Consigo fazer O que eu faço Todos os dias Pô Eu faço isso todo dia Às vezes a gente Fica colocando Meu Criando um monstro Na competição Mas na verdade É simples Porque a gente faz Isso todo dia É automático Exatamente E aí A galera A energia da galera Torcendo Sabe Você ouvir a galera Gritando Tipo Torcendo Vibrando ali Isso é Muito legal Eu gosto pra caramba Tanto que Quando eu fui lutar Sem a torcida É diferente Você fica tipo Meio que vazio Tipo Caramba Estou lutando E a gente gosta mais Sente menos pressão Você gosta mais Eu gosto Eu gosto mais Da minha torcida Eu acho Isso me dá Uma energia Muito boa Sinto E você falou Que estava treinando Sem kimono Pra Abu Dhabi Pra BCC Você tem uma preferência De lutar de kimono Sem kimono Olha Eu sempre falei Que eu gosto Na verdade A minha luta Especialidade É com kimono A gente treina Muito mais com kimono Do que sem kimono Eu comecei mesmo A treinar Sem kimono A partir do momento Que eu comecei A me preparar Pra BCC Então Eu gosto muito também Hoje eu aprendi A gostar dos dois Antes eu gostava Muito mais Do kimono Mas hoje Eu já gosto Dos dois E por incrível Que pareça Eu acho É muito difícil Lutar no Gui Porque é diferente A gente luta Com o jiu-jitsu Mas se você perceber Uma luta Da pessoa Que só faz O jiu-jitsu Luta o jiu-jitsu Sem kimono E a pessoa Que luta o nogi Que é diferente Então Eu gosto Eu não sei Hoje eu gosto Dos dois Eu consigo falar Que eu gosto Dos dois Eu odeio Treinar sem kimono Sério E eu Me adaptei Por muita coisa Assim sabe Eu acho Que eu tenho Muita facilidade Em fazer algumas coisas E eu Pô Hoje eu curto Pra caramba Os dois Eu sou pequeno Já tô mais tchuzinho Mas era peso pena Hoje eu tô de leve médio Mas Sempre fui levinho E eu Venho de uma escola Godoy Macaco Que a maioria da galera Era tudo muito forte Tudo grandão Os caras Muito preparados Então Eu sentia muita dificuldade De lutar sem kimono Você vai lutar Com sem kimono Vamos falar De caras preparados Com faixa preta Sem kimono Lutando com faixa roxa Sem kimono Uma diferença muito grande De força É completamente diferente De você botar O mesmo faixa preta De kimono Que a mesma faixa roxa De kimono Sim Eu sinto muito mais facilidade Utilizando kimono Do que sem kimono Acho que a força ali Se sobressai um pouco É Com kimono Você tem Eu vejo que Você pode até ver Que no ADCC Por exemplo Não tem faixa Você luta Com pessoas De outras modalidades Inclusive E Pô Teve um faixa roxa Quem ganhou de uns faixas pretas Que a gente vê Eu acho que até era azul Pegou a roxa depois É Verdade Era azul e pegou a roxa Verdade Então Porque é mais corpo a corpo É uma coisa É diferente É aquilo que você falou É o nogi Não é o jiu-jitsu Não é o jiu-jitsu Isso O jiu-jitsu ajuda muito No nogi Porque você sabe muita coisa Então É um diferencial Mas Não deixa de ser diferente Sim E é muito interessante isso Antes eu também não gostava A gente sempre Era engraçado Que a gente até falava com o Caio Esses dias a gente conversando Quando a gente ia treinar nogi A gente ia só fazer esgrima A técnica A técnica do nogi Na verdade a gente aquecia Com a esgrima Aí fazia uma técnica de jiu-jitsu E treinava nogi E hoje não Hoje a gente já tem a cabeça diferente De treinar os ajustes Treinar as chaves de pé Que é diferente também Que no jiu-jitsu a gente não pode fazer Que inclusive eu acho que deveria Na faixa preta Pelo menos acho que deveria valer E meu Toda vez que eu treino muito nogi Chave de calcanhar Cruzar disso aqui Lá E você vai treinar com o kimono Você fala Putz eu não posso fazer isso Caramba Eu senti muita dificuldade Assim Da marrom Quando eu peguei a faixa marrom Começou E até hoje é assim né Começou a valer Chaves de pé Que não fosse a botinha né Que é no pé Leg lock Então eu nunca treinei Com essa regra Eu comecei a me adaptar A essa regra Que é um erro Comecei a me adaptar A essa regra Depois de faixa marrom Então eu vim com vários vícios Então a maioria das vezes O cara pegava a minha perna Putz eu não sabia defender Era horrível E eu trouxe isso Esse problema que eu tive né Pra minha escola Pra minha academia O faixa branca Treinar na regra No preta Porque se não Você cria alguns vícios Você tirar esses vícios É muito difícil né É verdade Porque se você vê bem O jogo muda muito Depois da sua faixa roxa Pra sua marrom Que já é onde vale As mesmas regras do preta Então o roxa Ele luta Meu Sem problema nenhum De deixar o joelhão esticado A pessoa E você enxerga Tipo uma leg lock Ou uma chave Americana de pé E tal Mas o roxa Não luta com esse pensamento Aí quando pega na mão Começa a tomar 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 Até ele tipo Caramba Acostumar com aquilo É isso E é bom sim Começar a trabalhar Já antes mesmo Pra pessoa saber Começar a tomar Defender Aprender a atacar Porque quando chega lá Não tem nenhuma surpresa Tantas Tantas surpresas Deixa eu te perguntar Uma outra coisa Em relação a eventos De luta casada Como o DJ Stars Você acha mais legal Você sente mais A responsabilidade Mais a pressão Porque na verdade é assim No campeonato Tem várias áreas de luta Acontecendo tudo ao mesmo tempo Não necessariamente Aquilo tudo está de olho em você Sim E no evento de luta casada É uma luta por vez Então todo mundo está ali Vendo a sua luta Isso te traz uma pressão Que você canaliza Pro lado positivo Pro lado negativo Você gosta mais Você acha que você luta melhor Ou pior Ou tudo igual Olha Na verdade eu nunca parei Pra pensar dessa forma Qual que eu me sinto melhor Qual que eu gosto mais Mas por incrível que pareça Analisando agora Eu acho que eu me sinto Mais confortável lutando casada Do que um campeonato Onde tem várias lutas Entende? Até porque Tipo assim Na luta casada Você se prepara Pra aquela luta Então você Assim Você analisa O que o seu oponente Vai fazer Pode fazer Qual é o seu jogo Você melhora Várias coisas Então você canaliza A sua energia toda Pra uma coisa só Então você se sente Acaba se sentindo Mais seguro naquilo Agora no campeonato Que tem várias lutas Você tem várias personalidades Diferentes Vários jogos Diferentes Então você tem Você tem que estar preparado Pra tudo Né? Então assim A adrenalina Ela vai ficar Tipo Além de aumentar Na hora que você vai Entrar na luta Abaixa Quando você sai da luta Aí você aumenta de novo Então é um São várias coisas Né? Que Que acontecem ali na hora Que você fica tipo Caramba meu Você vai Mas tipo Com essa luta aqui Eu vou Você não pode pensar Em uma pessoa Você tem que pensar Em um todo Né? Pô Agora nessa luta aqui A pessoa é muito boa guardeira Então eu tenho que Bolar uma estratégia Assim 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 Agora essa pessoa aqui É mais passadora Então pô Acho mais difícil Você ter uma estratégia definida Definida Então Eu me sinto mais segura Eu acho que essa é a palavra Mais segura Lutando O casado A luta casada Do que um campeonato aberto E também tem uma outra coisa Eu achava isso E às vezes em conversa Com o pessoal que compete Fala uma mesma coisa Normalmente o pessoal acha Que a primeira luta Num campeonato É a mais difícil Porque você tá com uma adrenalina Tá com aquela coisa toda Depois você fala Ufa Agora tô mais calmo E vambora Na luta casada Não tem a segunda Não Não tem a segunda Tem que ser Ou você também é assim Ou você vai tranquila na primeira Não Então eu acho que O que acontece é o seguinte Na verdade todo mundo fala Que é a primeira É mais difícil e tal Mas eu Eu já parei pra pensar também Já estudei um pouco sobre isso O que acontece muito É que assim A gente quando vai entrar Numa competição A gente tá desaquecido A gente tá frio Então você tá lá Por mais que Sei lá Não sei quanto tempo Uma pessoa Eu por exemplo Fico dois dias Sem treinar Antes do evento E aí Pô Você acaba Ficando Você esfria Fica Tentar ficar relaxado E tal E quando você Faz a primeira luta É a hora que você esquenta Porque na hora do aquecimento Na verdade Você não Você As pessoas ficam pulando Lá Dando uns pulinhos Faz um negocinho assim Mas na verdade Ela não tá aquecendo o corpo Ela tá Ah meu Só tava estirando A adrenalina ali Então ela não realmente Aqueceu Então eu acredito Que a primeira luta Do evento Acaba sendo a mais difícil Porque é onde A pessoa realmente aquece Porque ela tem Ela vai ter que se mexer Ela vai ter que fazer força Ela vai ter que se virar Então querendo ou não O peito vai arder Você já tá nervoso Com a adrenalina e tal Então por isso que A luta acaba sendo Mais difícil a primeira Então se O que que eu comecei a fazer Isso depois de faixa preta Eu comecei a pensar Estudar essas coisas E aí eu analisei isso E pô É real Então hoje Eu procuro me aquecer De verdade Antes das minhas lutas Então é Fazer o peito Arder mesmo É você fazer Ficar tipo Antes da luta Porque se você Fizer isso Durante a luta Você vai falar assim Caramba Eu tô sem gás Caramba Eu tô Tô mal Mas como assim Eu treinei tanto Eu tô bem E você acha que tá mal E não é uma verdade Você não tá mal É porque você tá Aquecendo na primeira luta Então o ideal Pra você não sentir isso Na primeira luta É você aquecer antes Você aquecer Você meter um Essa Isso que você vai sentir Na luta Na primeira luta Fazer antes No aquecimento Fazer uns drill Sabe E aí entrar pra luta Porque aí você já vai tá Já ter aquecido Acostumado com essa sensação Então é por isso Que as pessoas acham que A primeira luta É a mais difícil Né Não tem razão Na minha época Eu tinha um cara Bom Todo mundo conhece Um ídolo no jiu-jitsu O Léo Vieira Ele ficava dando tiro Cara Eu falei Cara Se eu der esses tiros Que esse cara tá dando Aqui Eu não entro pra lutar É E eu era na turminha Do polichinelinho Entendeu Sim Por isso que eu acho Que talvez sentia isso Verdade E eu já fiz muito isso Né E aí Eu sempre falei Que caramba A primeira luta É a mais difícil A primeira luta Nossa Só que E se a sua primeira luta For uma luta Que acaba sendo muito rápido Você finalizou rápido Você vai sentir isso Na segunda Né Então por isso Que é muito importante Aquecer Eu fiz isso Por muito tempo Só fiquei Polichinelinho ali Uma flexãozinha aqui E tal Mas depois que eu comecei A aquecer realmente Pra lutar E entrar pingando mesmo Aí Mudou Melhorou Jóia Galera Foi um prazer Falar com essa Multicampeã Bianca Basílio E galera Vamos esperar Em breve Podemos ver ela em ação Novamente No DJ Stars Luz Com certeza Com certeza Só tenho a agradecer Muito obrigada Por todas as vezes Que eu lutei O DJ Stars O DJ Stars É um dos melhores eventos De luta casadas É um dos maiores eventos Também E eu fico muito privilegiada De poder lutar Esse evento É Eu gosto muito Daquela sensação Daquela energia Vocês são pessoas Incríveis Que cuidam dos atletas Que se preocupam E isso faz total diferença Desde a Sei lá Desde a aguinha Que tem lá Na área de aquecimento Até Até a maior coisa Que vocês fazem E Só tenho a agradecer Mesmo Quem pode lutar Quem tá dentro Do DJ Stars Sabe Tipo Quão grande é o evento Assim Quão privilégio é Poder lutar E eu sou muito feliz Muito feliz mesmo Por confiar no meu trabalho E É isso aí Beleza, Bia Obrigadão DJ Stars com o mundo Valeu, galera Me DJ Stars Oficial No YouTube Inscrevam-se Sigam lá o canal E compartilhem Valeu Boas